Na semana da semifinal da segunda partida contra o Salgueiro, há uma previsão que você volte contra o esporte. Queria saber como é que está o Gilson para essa final, mais uma final em Pernambucano. Eu estou tranquilo, entendeu? Tenho a confiança do professor, do grupo. O Caça-Rato fez uma bela partida, ajudou de muito a nossa equipe a conquistar essa vaga na final. Mas estou preparado, estou preparado para o professor optar pela minha pessoa para iniciar a partida no domingo. Eu até brinquei com ele semana passada, ele falou, pô, o jogo do experiente, tomou cartão vermelho. Eu falei, não professor, fica tranquilo que eu estou me preparando para a final. E com certeza eu estou preparado sim, cabeça boa, tranquilo, confiante. Acreditando na minha pessoa, nos meus companheiros, em Deus, que tudo vai dar certo para o Santa Cruz. O Gilson, você já disputou uma final contra o esporte jogando pelo Náutico. O que tem diferente dessa final de agora para aquela ou daquela para a de agora? Que diferença? Acho que só o ano mesmo. Só o ano mesmo. Acredito que é a final de um campeonato importante, ao qual todo mundo quer vencer. Todo mundo queria estar hoje no lugar do Santa Cruz. E hoje, graças a Deus, nós temos esse privilégio de estar disputando essa final. Eu, junto com meus companheiros. E eu acredito que para nós é muito importante profissionalmente. É para a nossa família, porque todos torcem por nós. Então, eu acho que eu vou levar como, não mais um, mas a final da minha vida. Porque eu quero muito ser campeão. E vou dar o meu máximo. E junto com meus companheiros, para que nós possamos conquistar esse título aqui, para mim, para o Santa Cruz. É muito importante. Gilson, a gente viu o Zé Teodoro treinando vocês e pedindo bastante essa jogada pela lateral. Para ele, o jogo vai se decidir pela lateral. Você acha realmente que é importante ter esse cuidado, descer bastante pela lateral e ficar atento às bolas que vêm da lateral para vocês? É, né? Até porque a equipe do Sport, eles jogam com três zagueiros. Então, com certeza, pelo meio ali, vai estar um pouco congestionado. Então, como nós temos excelentes laterais, né? E, como eu disse, jogar o Denis e a minha pessoa, o caça-rato, com o porte, com a altura que nós temos, né? Se a gente estiver atento a essa jogada pelas laterais ali no cruzamento, eu acredito que nós possamos fazer o gol e dar a vitória ao Santa Cruz, né? Até porque é um jogo difícil e vão ser poucas oportunidades. E as que aparecerem no jogo, nós temos que defini-las em gol e fazer o gol e buscar a vitória. E é o tipo da jogada que não precisa ser pelo alto, Sona. Pode ser também rasteiro. Zé Teodoro falou que a defesa deles é alta e vocês têm que estar atentos, então, a essa bola mesmo. Temos, temos que estar atentos. A bola, independente da forma a qual ela chegar na grande área ou na pequena área, nós temos que estar ali preparados, atentos, né? E definir com convicção, sabendo do que tem que fazer. Porque é final e nós temos que estar atentos e preparados o tempo todo. E aí, Wilson, as luzes estão sobre o Denis Marques, que é o artilheiro do campeonato, até pela partida que fez. Você acredita que, por abadalações estar muito em cima dele, de repente podem esquecer um pouco você e ser a tua chance de aproveitar os gols? Tomara que seja sim, né? Vou marcar ele lá e deixo eu bem livre. Quem sabe, num momento desse, na partida, eu possa fazer o gol. Quem sabe venha ser o gol da vitória, né? Mas, independente de quem fazer o gol, independente de quem seja a pessoa abadalada no momento, eu acredito que o mais importante nesse momento é o Santa Cruz, né? É o grupo, é o conjunto, porque se chegamos na final, né? Com certeza foi o trabalho do grupo, né? A comissão técnica, a diretoria, aí, né? Que tem nos dado um suporte legal. Eu acredito que todo mundo tem uma parte, né, nesse trabalho. Então, eu acredito que a gente, continuando dessa forma, nós vamos alcançar o objetivo ao qual nós temos em mente. Nos jogos contra o esporte anteriores, você lembra quem te marcou? Você viu que tipo de dificuldade? Pô, não quero nem lembrar o último jogo contra o esporte. Foi a minha estreia, né? Eu até comentei com meus familiares que foi, eu acho que, o pior jogo da minha carreira, entendeu? Porque eu parecia que eu não sabia dominar a bola, ou diglar, ou até mesmo correr todo atrapalhado. Mas eu tava voltando de um mês de lesão, né? Então, isso me dificultou muito. Mas, independente de quem me marcar, né? Eu sei que ele vai estar preparado pra me marcar, e com certeza eu vou estar preparado pra passá-lo, entendeu? Então, eu tô preparado, independente de quem me marcar.